Algumas pessoas ficam anos e anos ralando muito para conseguir dinheiro, enquanto outras parecem ter o toque de midas, ou seja, tudo que toca um vira ouro, ou tudo que fazem dá certo muito rápido. Qual é a diferença entre essas pessoas? A resposta está na sua mente, ou melhor, no seu padrão mental, ou no seu modelo de dinheiro. Eu sou Cynthia Brunelli e eu estou fazendo uma série de vídeos baseada no livro Segredos da Mente Milionária, para ajudar quem quer ter uma vida de maior abundância e liberdade. Hoje eu vou te explicar o que faz com que algumas pessoas tenham o toque de midas, para que você também seja uma dessas pessoas. E eu te convido desde já a se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos dessa série, que está realmente imperdível. Para começar a entender sobre o poder da mente para o sucesso, a pergunta que vale um milhão é a seguinte. Afinal, o que está programado no seu modelo de dinheiro? Qual é o seu atual modelo de dinheiro e para quais resultados ele está inconscientemente levando você? Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você reflita de forma bem sincera. Será que você está programado para ser rico, pobre ou classe média? Está programado para viver na dureza ou para fazer fortuna? Está programado para ralar por dinheiro ou para trabalhar de forma equilibrada? Você está condicionado a ter um rendimento estável ou flutuante? A sua renda é do tipo que primeiro você tem, depois não tem, depois tem, depois não tem? E quando essas flutuações acontecem, o que é que você pensa? Muitas pessoas costumam apontar culpados no mundo exterior. Por exemplo, a empresa faliu, o mercado encolheu, o sócio saiu, etc. Mas não se iluda. As flutuações são apenas o resultado do seu modelo em operação. Você está programado para ter uma renda baixa, uma renda média ou uma renda alta. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor fala que existem quantidades de dinheiro que a maioria das pessoas está programada para receber. E ele pergunta qual é a quantidade que você costuma ganhar por ano. Faça essa conta. Quanto dinheiro você recebe todo ano? Ele conta que há alguns anos atrás, em uma palestra, havia na plateia um homem muito bem vestido. Ao final da apresentação, o homem foi até ele e perguntou se era possível aprender mais alguma coisa sobre dinheiro, já que os seus rendimentos já eram de 500 mil dólares por ano. Então, o autor do livro perguntou há quanto tempo ele ganhava esse valor. E ele respondeu, há sete anos seguidos. Então, o autor perguntou por que ele não ganhava dois milhões ao ano. E ele explicou que os princípios que ele ensina são destinados a pessoas que desejam atingir o seu pleno potencial financeiro. E ele pediu que o homem pensasse no motivo pelo qual ele estava parado no meio milhão. O homem fez algumas reflexões e aí também se aprofundou no estudo da mente milionária. E aí, um ano depois, ele escreveu um e-mail em que ele contava que agora estava ganhando 2 milhões de dólares por ano. Agora, ele iria reprogramar novamente o seu subconsciente para ganhar 10 milhões. A questão é que o seu rendimento anual não importa. O que interessa é saber se você está atingindo o seu pleno potencial financeiro ou não. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando por que diabos uma pessoa precisaria de tanto dinheiro. Em primeiro lugar, essa pergunta não é positiva para a sua riqueza. E sim um sinal de que você deve rever o seu modelo de dinheiro. E em segundo lugar, o livro Secretos da Mente Milionária comenta que o principal motivo pelo qual aquele homem queria ganhar tudo aquilo era aumentar as suas doações a uma instituição de caridade que ajuda vítimas da AIDS na África. Ou seja, um golpe na crença de que pessoas ricas são gananciosas. Seguindo adiante, outra pergunta. Você está programado para administrar bem ou mal o seu dinheiro? Está programado para economizar ou gastar tudo? O seu condicionamento leva você a escolher investimentos de sucesso ou a entrar em roubadas? Muitas pessoas acham que a renda dos investimentos é algo totalmente imprevisível e aleatório. Mas a verdade é que o seu modelo mental pode fazer com que você inconscientemente acabe optando por investimentos ruins. O autor do livro Secretos da Mente Milionária chama isso de beijo da morte. Tudo que a pessoa compra despenca como um avalanche. Mas também existem pessoas que têm o toque de midas. Ou seja, tudo que elas tocam se converte em ouro. As duas síndromes, o toque de midas e o beijo da morte, são manifestações opostas do modelo financeiro. O seu modelo de dinheiro determina a sua vida financeira e até a sua vida pessoal. Se você é uma pessoa cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, o mais provável é que atraia um homem ou uma mulher que também tenha esse tipo de programação, para que você possa validar o seu modelo. Pode ser também que você atraia alguém de perfil gastador que arrase a sua conta bancária para que você possa permanecer na situação financeira em que você se sente confortável. Nos negócios, o que também faz a diferença é o seu modelo de dinheiro. A maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende dos seus conhecimentos para conseguir identificar as melhores oportunidades. Mas a verdade é que você só vai conseguir fazer, de fato, as escolhas mais rentáveis se o seu modelo mental estiver programado para isso. Caso contrário, o seu subconsciente vai te sabotar. Por exemplo, vamos supor que você seja vendedor e o seu modelo mental esteja programado para ganhar 100 mil reais por ano. E aí você fecha um grande negócio que te rende 150 mil. O que provavelmente vai acontecer é o seguinte. Ou a venda vai ser cancelada, ou caso você receba os 150 mil, o ano seguinte vai ser péssimo para compensar. Por outro lado, caso você esteja programado para ganhar 150 mil e tenha passado esse ano na pior, não precisa se preocupar porque no ano que vem você vai conseguir recuperar tudo que não conseguiu receber. Essa é a lei subconsciente da relação entre mente e dinheiro. Se o seu modelo mental for programado para o sucesso, talvez você tenha uma intuição e faça um bom negócio ou acerte em um investimento. Não importa o que seja, de um jeito ou de outro, se você está programado para ganhar 150 mil por ano, no fim, é isso que você vai ter. E como é que você pode descobrir a programação do seu modelo de dinheiro? Uma das maneiras mais óbvias é examinar os seus resultados. Analise a sua conta bancária. Analise a sua renda. Analise o seu patrimônio. Analise o êxito dos seus investimentos. Analise o seu sucesso. Analise se você é um gastador ou um poupador. Analise se você administra bem as suas finanças. Analise até que ponto os seus rendimentos são estáveis ou flutuantes. Analise o quanto você tem que ralar para ganhar dinheiro. O seu dinheiro é suado ou chega a você com facilidade. O fato é que o seu modelo de dinheiro funciona como um termostato. Se a temperatura da sala é de 20 graus, é provável que o termostato esteja regulado para 20 graus. E é nesse ponto que a questão fica interessante. Vamos supor que lá fora esteja muito quente, um calor de 30 graus. É possível que a temperatura da sala também suba até 30 graus? Sim, é possível. Mas o que vai acontecer no fim é que o termostato vai ser acionado para resfriar novamente a sala até 20 graus. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é programar o termostato. Da mesma forma, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é reprogramar o seu termostato financeiro, que é o seu modelo de dinheiro. Você pode tentar o que for. Desenvolver os seus conhecimentos em negócios, marketing, vendas, negociações, administração. Pode se tornar especialista em imóveis ou em ações. Essas são ótimas ferramentas. Mas no fim, se a sua caixa de ferramentas interna não for equipada o suficiente para te ajudar a ganhar e conservar grandes quantidades de dinheiro, todas as ferramentas do mundo não vão servir de nada. É uma simples questão de lógica matemática. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Felizmente ou infelizmente, o seu modelo de sucesso tende a permanecer com você para o resto da vida, a não ser que seja modificado e transformado. Lembre-se que o primeiro elemento de toda mudança é a conscientização. Faça uma autoanálise e observe os seus pensamentos, os seus medos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas atitudes ou falta de atitudes. Tome consciência disso. Estude-se. Conscientize-se. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas. Mas, em geral, isso não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo de um dia nós tomamos poucas decisões de forma consciente. Na maior parte do tempo nós somos como robôs. Agimos no piloto automático, dirigidos por condicionamentos passados e por velhos hábitos. É nesse ponto que entra a conscientização. A consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que façamos escolhas verdadeiras, feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Você pode viver do que você é hoje, em vez do que foi ontem. Uma vez que você está consciente, você pode conseguir ver a sua programação tal como ela é. Meras gravações de informações recebidas e aceitas no passado, quando você era muito jovem para conhecer algo melhor. Você pode entender que esse condicionamento não é quem você é, porque você pode escolher ser diferente. Você não é a gravação, e sim o gravador. É claro que a genética pode ter influência naquilo que você é, mas boa parte do modelo mental de dinheiro das pessoas provém das crenças que elas têm. As crenças são opiniões que foram transmitidas repetidamente, e às vezes até passadas de geração em geração, até chegarem em você. Sabendo disso, basta renunciar de forma consciente a qualquer conceito que não te ajude a conquistar a riqueza, e substituí-lo por outros conceitos que façam isso. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos. Ou eles levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas. Ou a fortalecem, ou a enfraquecem. Por isso é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e as suas crenças. Conscientize-se de que eles não são quem você é. Tampouco estão necessariamente ligados a você. Por mais preciosos que pareçam, não tem mais significado do que a importância que você dá a eles. Na verdade, nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Se o seu verdadeiro objetivo na vida é decolar rumo ao sucesso, não acredite numa só palavra que você mesmo disser, caso você perceba que ela te leva para a pobreza. Se você estiver passando por um momento de pessimismo e negatividade sobre o sucesso, não acredite nos seus próprios pensamentos. Procure adotar crenças positivas e enriquecedoras. Lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem a ações, que conduzem a resultados. Você pode optar por pensar e agir como as pessoas ricas, e desse modo conquistar resultados semelhantes aos que elas alcançam. A questão é, como pensam e agem as pessoas ricas? É exatamente disso que se trata essa série de vídeos. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, a playlist completa está aqui no canal. E não esquece de se inscrever para acompanhar o restante da série, que traz ensinamentos do livro Segredos da Mente Milionária. Se você chegou até aqui, eu quero propor um exercício. Pense sobre algum padrão de pensamentos que você acha importante mudar, e escreva nos comentários. Eu me comprometo a ser ou fazer, e coloque o que você decidiu. Por exemplo, se você é alguém que acredita que precisa ralar muito para ganhar dinheiro, escreva. Eu me comprometo a ser uma pessoa que ganha dinheiro com leveza e facilidade. Pense sobre os seus padrões mentais e escreva uma frase com o seu novo modelo de dinheiro. A verdade é que se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Comece a observar. A maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma. Quase todos os ricos pensam de um jeito que é completamente diferente das outras pessoas. O que ocorre é que o modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. E eu estou aqui para te mostrar qual é esse modo de pensar. Algo incrível que eu descobri nessa minha busca é que você pode ser quem você quiser ser, pode fazer o que quiser fazer, e pode ter tudo o que quiser ter. Para isso, você só precisa aprender a controlar o poder dos seus pensamentos e sentimentos. Foi no dia em que eu descobri isso que a minha vida mudou completamente. E o melhor de tudo é que você pode contar com a minha ajuda para te explicar como funcionam os mecanismos da lei da atração entrelaçados às poderosas leis do universo. Eu reuni todos os mais valiosos ensinamentos que eu aprendi no treinamento chamado Mestres do Universo. É um curso muito ousado porque eu trago ensinamentos avançados de lei da atração, mas com o compromisso de falar tudo em linguajar simples e acessível para que você possa colocar tudo em prática o mais rápido possível. Eu vou te entregar as estratégias poderosas que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem-sucedidas para você começar a moldar a sua personalidade e mudar seus resultados atuais. Eu vou te revelar o que ninguém fala sobre a lei da atração, ou seja, qual é o verdadeiro processo para que ela funcione 100% das vezes e você consiga materializar tudo o que deseja atrair para a sua vida. Eu não sei se você tem a real noção do tamanho do atalho que você está prestes a pegar agora. Você não precisa investir uma fortuna em cursos caríssimos de lei da atração. O que eu mais vejo por aí são cursos que cobram mil, dois mil, três mil reais para ensinar tudo o que eu também trago no meu treinamento, com a diferença que eu valorizo o seu tempo. Eu não fico enrolando para fazer um curso de 100 horas, que você levaria meses para assistir tudo. Nem pensar, o meu curso é compacto porque eu sei que o que temos de mais valioso nos dias de hoje é o tempo. Cada aula é uma bomba de informação de forma direta e objetiva, porque eu quero que você tenha transformação real na sua vida o mais rápido possível. O link para ter mais informações está na descrição do vídeo. E se você quer saber como reprogramar a sua mente para ganhar dinheiro e expandir a sua vida financeira, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos com técnicas que vão te ajudar a sair do zero e conquistar uma vida de abundância e liberdade. Até!